A CIDADE NO BRASIL 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 ciuipados Com um sonho e um desejo de ascensão social Então você estuda para quê? Ah, eu estudei, fiz faculdade porque meu pai não pôde fazer faculdade hoje eu fiz faculdade então sumo um pouquinho na pirâmide depois eu começo a trabalhar faço pós-graduação ganho dinheiro e vou subindo na pirâmide social para ter ascensão social e nós caímos nesse sofisma e gastamos toda a nossa vida buscando ascensão social por quê? Porque eu e você fomos xipados pelo capitalismo para isso, estude, estude, por quê? Não para você adquirir conhecimento, estude porque o lápis é mais leve que a enxada, um sofisma, estude, não é importante você adquirir conhecimento, o importante é subir na cadeia e ter uma ascensão social, e vencer queridos, não é isso, muitas vezes dizemos, aquele venceu na vida, daí você pergunta, o que é vencer na vida? Ah não, ele era pobre e ficou rico, ele era pobre e ficou rico e venceu na vida, se morrer, morre e vai para o inferno, você consegue me entender? São sofismas que nós precisamos desmontar, por ter tido uma ascensão social, nós achamos que as pessoas venceram na vida, o fator primário de vencer não é ascensão social, não é ganhar dinheiro ou fazer a sua vida, você já escutou assim? Ah, aquele fez a sua vida, esse está feito na vida, mas por que ele está feito na vida? Ah não, porque ele conseguiu construir uma empresa e ele está com, ele fez uma startup e ela virou um unicórnio, chegou a um bilhão, passou, ficou algo assim, ah não, ele se fez na vida, queridos, isso não é vencer, isso não é vencer, o ganhar dinheiro, queridos, ou se fazer na vida não é vencer, para nós como filhos de Deus, amém? Para o mundo, talvez sim, para nós como filhos de Deus. O fator primário, queridos, para um vencedor é cumprir o propósito de Deus para a sua vida. O fator primário para as nossas vidas, para eu e você podermos estar diante do trono de Deus. E ele falar, você venceu, é cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Vencer é isso, queridos, é cumprir o propósito de Deus. Por consequência, prosperamos, por consequência, podemos ou não ter uma ascensão social. Podemos ou não. Talvez você seja um empresário, bem sucedido, estabelecido aqui, e Deus te mande para as missões, queridos. E se Ele te mandar para as missões, o que vai acontecer? A tua pirâmide social vai desmontar. Sim ou não? Consegue me entender? Podemos ver milagres e ver o agir de Deus, queridos, mas são consequências desse fator primário de cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós corremos atrás de milagres, queridos, do agir de Deus e ficamos querendo ter visão de anjo, né? E nos tornamos muito mais místicos. Só que qual que é o fator primário, queridos? Buscar o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando estamos no propósito, queridos, caminhando com Deus, por consequência, nós vemos milagres, nós vemos o agir de Deus, amém? Porque se a gente só busca o agir de Deus como fator primário, queridos, nós nos tornamos místicos. E ficamos buscando experiência por experiência. Um congresso atrás de outro congresso, enfim, nos tornamos místicos. Quando eu entendo o propósito, eu caminho pelo propósito e as coisas vão acontecendo. Daí, de repente, uma aparição de anjo não vai te acabar com o culto. Eu já vi culto parar porque o cara falou, eu vi um anjo. Ok. Continua. A palavra de Deus vai alimentar as pessoas e o anjo vai ouvir a palavra de Deus através da sua vida. É o que Pedro fala. Só que se nós mudamos os fatores, o que acontece? Nós começamos a olhar para as coisas que não é o fator primário. E o fator primário é o propósito de Deus. Por isso vemos milagres. Queridos, leiam os evangelhos, você vai ver Jesus saiu para ensinar. Qual que era o fator primário de Jesus? Ensinar, sim ou não? Ele saía para ensinar a respeito do reino. E, de repente, ele vinha um aleijado, daí ele curava. Mas ele não saía para curar. Ele saía para ensinar. O resto é consequência. Por isso que a gente tem que separar causa e consequência. senão a gente sai atrás das consequências e não busca a causa. Então, vencedores são aqueles que cumprem o propósito de Deus para as suas vidas. Quando chegam diante de Deus, ele fala, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Mas como eles venceram, queridos? São três fatores que eu quero usar esse texto de Apocalipse. Primeiro, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e não amaram a sua vida até a morte. Três fatores que nos fazem atingir ou viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Primeiro, pelo sangue. Pelo sangue do Cordeiro, pela obra redentora de Jesus Cristo. Somos hoje fruto do seu penoso trabalho na cruz. Só que para a gente entender o valor do sangue de Jesus, queridos, nós precisamos entender que eu e você estávamos condenados. Nós precisamos retroceder um pouquinho e entender que eu e você, nós estávamos condenados. Romanos 3, capítulo 10 ao 18. Abram comigo. Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao 18. Preste atenção, olha o que a palavra de Deus fala. Como está escrito, A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem enganos. Veneno de víbora está em seus lábios. A boca, eles têm, cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa era a nossa condição sem Jesus, queridos. Nós nos fizemos inúteis. Não havia um justo. Às vezes as pessoas vêm para Jesus e elas imaginam assim, Ah não, Jesus me encontrou porque eu sempre fui bonzinho. Eu sempre fiz as coisas certas. Eu sempre fui legal. Não, queridos. Você não prestava. Os teus intentos sempre foram maus sem Deus. Não havia bondade em nós. Nós estávamos separados de Deus. Essa era a nossa condição sem esperança e sem Deus no mundo. Afirmações de Paulo em Efésios. Nós estávamos condenados. João, capítulo 3, do versículo 16 ao 18, a palavra de Deus fala assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17, preste atenção aqui. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. O que não crê já está julgado. Aqueles que não creem já estão julgados. E quando nós não criamos, nós já estávamos julgados. Por isso que Jesus não veio para julgar o mundo. Porque o mundo já havia sido julgado e condenado. Já havia condenação sobre nós. Por isso que Ele veio para nos salvar. Não haveria salvação se não houvesse condenação. Nós já estávamos condenados, queridos. A ira de Deus estava sobre as nossas vidas. Estávamos debaixo de juízo. Seríamos com certeza condenados. Se morrêssemos sem Jesus, queridos. Nós seríamos condenados. Iriamos para o inferno. E isso é real. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 3, capítulo 23 ao 25. A palavra de Deus fala assim. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Por ter ele, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. Somos justificados gratuitamente, mediante a redenção. Jesus fez a propiciação. Propiciação é troca, queridos. Ele trocou. Ele fez a troca, queridos. Ele tomou os nossos pecados e entregou a sua filiação. Ele tomou sobre si os nossos pecados e entregou a sua filiação. Hoje eu e você somos filhos de Deus por causa dessa obra redentora de Jesus na cruz. Por causa do sangue derramado, queridos. Hoje somos filhos de Deus. E isso é graça, queridos. Eles venceram pelo sangue. Eles venceram pelo sangue. Pelo sangue que foi derramado. Segundo ponto. Pela palavra do testemunho. Eles venceram pela palavra do testemunho. A palavra do testemunho, queridos, é aquilo que nós falamos e nós vivemos. Eles venceram pelo sangue e pela palavra do testemunho. Eles falavam e eles viviam. Como é ser testemunha? Abram em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Como é ser testemunha? Atos, capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus fala assim. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da Terra. Terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Só existe uma maneira de ser testemunha de Jesus, queridos. É andando debaixo da unção do Espírito Santo. É andando debaixo do poder do Espírito Santo. Precisamos da unção. Nós precisamos desse dúnamis. A palavra poder é dúnamis. É poder explosivo. E Jesus fala, não saiam de Jerusalém até vir sobre vocês. Poder. E esse poder vai capacitar vocês a serem testemunhas. A poder testemunhar, a poder viver como Jesus. A ser como Jesus. Então ele fala assim. Esperem em Jerusalém. Por quê? Porque nós precisamos desse poder. Para quê? Nós precisamos desse poder para orar. Nós precisamos desse poder para os nossos relacionamentos. Nós precisamos da unção do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus. É impossível vencer, queridos, sem unção. É impossível vencer sem estar debaixo desse poder. Desse poder para testemunhar. É impossível, queridos, sermos como Jesus e servimos como Jesus, se nós não estivermos debaixo de unção. Debaixo desse poder que vem sobre nós. Então nós precisamos do sangue e do óleo. Da unção. Precisamos do sangue e do óleo. Olha que interessante. Abram comigo em Levíticos, capítulo 8, versículo 30. Olha que interessante isso aqui. Levíticos, capítulo 8, versículo 30. Aqui nós vamos ver a consagração de Araão, dos sacerdotes. Levíticos, capítulo 8, versículo 30. E tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estavam sobre o altar, e aspergiu sobre Araão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Araão e as suas vestes. E consagrou Araão e as suas vestes, e os seus filhos e as suas vestes de seus filhos. Como que foi feita a consagração dos sacerdotes, queridos? Eles usaram o sangue e o óleo. Ou eles pegaram o sangue e misturaram o sangue com o óleo. Moisés faz a aspersão sobre Araão e seus filhos e eles foram consagrados. Eu e você somos consagrados através do sangue e do óleo. Através do sangue de Jesus e da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender que é o sangue e o óleo. Araão é a figura do sacerdote, foi consagrado com sangue e óleo. Óleo, ele simboliza o Espírito Santo. Nós também precisamos do sangue e do óleo. O sangue que nos justifica e o óleo que nos capacita. Então somos justificados pelo derramamento de sangue e somos capacitados pelo óleo da unção. Assim nós conseguimos vencer. Mas existe um terceiro ponto, queridos. E não amaram as suas vidas até a morte. Então nós precisamos do sangue, nós precisamos do óleo e nós precisamos de um terceiro ponto. E não amaram as suas vidas até a morte. Até aqui, queridos, nós vimos o agir de Deus, os primeiros passos de Deus. Deus vem até a humanidade, oferece Jesus, Jesus morre, derrama o seu sangue. Jesus faz uma promessa, ó, vocês vão receber poder, quando vir sobre vocês o Espírito Santo. Jesus sobe aos céus, ele roga o Pai, o Pai envia o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo, nos tornamos tabernáculo de Deus. Hoje o Espírito Santo habita em nós, amém? Tudo isso é graça de Deus, favor e merecido. Deus envia para nós. Deus dá os primeiros passos, o sangue e o óleo. Só que nós podemos receber o sangue e o óleo, queridos, e não reinarmos, não sermos vencedor. Porque nós podemos ter o sangue e o óleo e continuar amando as nossas vidas. Nós podemos ser justificados e capacitados, queridos, mas continuar amando as nossas vidas. Continuar vivendo uma vida egoísta, não vivendo uma vida de renúncia. A renúncia, queridos, ela cabe a nós entregar as nossas vidas. Nós morremos para as nossas vidas, assim como Jesus fez. João, capítulo 10, versículo 17 ao 18, a Palavra de Deus fala assim. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar, também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Queridos, Jesus não foi morto pelos judeus, Jesus não foi morto pelos romanos. Jesus, Ele entregou a sua vida. Ele deu a sua vida por nós. Ele entregou, Ele buscou a cruz. Mateus, capítulo 26, dos 52 ao 54, preste atenção, olha o que a Palavra de Deus diz. Então Jesus lhe disse, Embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, pela espada perecerão. Acaso pensa que não posso rogar ao meu Pai? E Ele mandaria, neste momento, mais de doze legiões de anjos. Como, pois, se cumpriu, cumpriram as escrituras, segundo as quais assim deve suceder. Queridos, quando prenderam Jesus, começaram a bater em Jesus, Pedro tira a espada, ele corta a orelha do sumo sacerdote. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, embainha a tua espada. Porque se você morrer, eu vou ter que ressuscitar você para que você cumpra o seu propósito. Deus, Jesus quase chama ele de tonto. Fala, guarda essa espada. Você não entende que se eu quisesse, Jesus fala assim, se eu quisesse, eu poderia rogar ao Pai. Ele enviaria uma legião de anjos e acabaria com tudo. Jesus tinha poder para parar aquilo a qualquer momento, queridos. Eu sempre brinco, imagine você com um revólver na mão, ou na cinta, e uma pessoa vem e te dá um tapa no rosto. Você tem poder para acabar com aquilo, queridos. E você não usa disso. Uma coisa, queridos, é as pessoas te oprimirem e você não poder fazer nada. A outra coisa é você ter poder para fazer e não fazer. Totalmente contrário. Porque às vezes a gente engole um monte de sapo, porque a gente não tem poder para mudar aquela situação. Agora Jesus estava engolindo um monte de sapos e ele tinha poder para mudar aquela situação. E ele não fez. Ele não fez, mas ele não fez por amor a nós. Ele se entregou por nós. vivemos, queridos, quando morremos. Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 24, fala assim. Dizia a todos, se alguém quis vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Por quem quiser salvar a sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Queridos, ainda existe uma cruz. Não existe evangelho sem cruz, ainda existe uma cruz. Nós precisamos entregar a nossa vida. A sua vida está salva, sim ou não? Jesus te salvou, sim ou não? Sim. Então por que você vive tentando salvar a sua vida? Por que você não morre de uma vez? Nós vivemos sempre tentando salvar as nossas vidas, queridos. Sempre se justificando. Às vezes até mentindo para se justificar. As pessoas falam mal da gente, a gente quer bater, quer brigar. Quer revidar, quer pagar com a mesma moeda. Queridos, a nossa vida está salva. Nós não precisamos salvar a nossa reputação. Como perdemos a nossa vida? Quando não buscamos justiça própria, quando oramos por aqueles que nos perseguem, quando perdoamos, quando servimos, quando rendemos o nosso orgulho, quando damos ouvidos à palavra de Deus, quando não nos justificamos, quando reconhecemos os nossos erros, quando entendemos que Jesus é o Senhor. Quando eu entendo que Jesus é o Senhor, queridos, eu morro para a minha vida. Existe um Senhor sobre mim. Eu paro de me justificar, eu paro de tentar agradar todo mundo. Não, é impossível reinar vivo, queridos. É impossível ser igreja vivo. É impossível ter um casamento saudável com duas pessoas vivas. Todos vão brigar pelos seus direitos. Ah, pastor, mas eu tenho direitos. Que direito você tem, querido? Você não tem direito nenhum. Seus direitos foram pregados na cruz do Calvário. Antes de Jesus você não prestava, agora talvez você preste, porque Ele fez a obra. Então os seus direitos foram cravados na cruz. Você não tem direito nenhum. Só que nós não queremos morrer. Morremos quando podemos dizer, assim como Paulo em Gálatas, capítulo 19, versículo 20. Porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a vim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Hoje a vida que eu vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não busco justiça própria. Eu não busco me explicar. Eu não busco os meus direitos. Eu não fico brigando com os outros, porque, ah, eu acho que eles me ignoraram. Evangelho sem cruz, queridos. Nós podemos ter o óleo. Nós podemos ter o sangue. Nós podemos ter o óleo, queridos. Só que se nós não morrermos, nós não seremos vencedores. Quer saber quando que você está vivo? Quando acontece alguma coisa, aquilo dói em você e você fica... Sabe por quê? Porque morto não responde, queridos. Chuta um defunto para você ver o que acontece. Ele vai responder? Não. Já estou crucificado com Cristo. Quando nós estamos falando demais sobre uma situação, queridos, demais mesmo, a gente não para de falar naquela situação, é porque a gente está vivo. A gente não morreu. Só que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, pelo óleo que foi derramado pela palavra do testemunho e porque nós não amamos a nossa vida até a morte. Nós precisamos aprender isso, queridos. Para nós reinarmos em vida. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no seu coração?